Talvez você fale assim, pô, é, beleza, mas se eu não tenho franquia perto da minha cidade, por que eu vou investir tempo em construir essa clientela, em ter produto, vou investir dinheiro nisso, ou até na minha capacitação? Por que eu vou fazer isso se não tenho franquia perto da minha cidade? Ou você pode falar assim, cara, mas eu não posso ir no treinamento porque é muito longe, né? Como é que eu vou fazer? E eu vou te explicar um negócio, cara. Teve um outro cara que eu conheci esse ano, chamado Domingos, Domingos Batista. Ele é de uma cidade pequena também, Formosa, do Rio Preto, na Bahia. Aproximadamente 25 mil habitantes. É um cara também que tem feito um trabalho muito massa, aplicando técnicas e estratégias que a gente vem discutindo dentro do Metro 20K. E esse cara, ele era um cara que, ele chegou a perguntar pra mim, Emerson, eu não sei pra quem vender, cara, uma cidade pequena. E a gente criou várias, mas assim, foram várias estratégias que ajudou ele a vender. Desde a mapear a região dele, desde a conseguir as indicações de uma maneira mais ativa dos clientes. Também fazer clientes nas cidades vizinhas. Pô, na cidade de 25 mil habitantes, as cidades vizinhas não são tão longe. Então, ele foi, onde ele atende a cidade dele, mais duas ou três, se eu não me engano. Só que o detalhe é o seguinte, ele também não tem franquia ali. Na cidade pequena, não tem franquia. Não tem nem como ter franquia, né? Então, o que que ele começou a perceber que valia a pena ele investir? Primeiro, cara, como é uma cidade pequena, ele começou a ganhar credibilidade por ser o cara que representava a marca. Então, ele se destacou. Literalmente, ele se destacou. E como ele estava investindo em capacitação, no negócio dele, etc. Além de credibilidade, né? Ser visto como o cara que vende o produto. Mesmo que tenha mais pessoas vendendo, como é o cara que está comprando, que está investindo, que está se capacitando, ele foi visto. Ele ganhou essa credibilidade e profissionalismo. Porque assim, se você chegasse para levar o seu filho, por exemplo, sua mãe, sua esposa, seu esposo, alguém que você ama, para fazer uma cirurgia importante, pense bem. Pare para pensar. Imagina que é uma cirurgia, sei lá, do coração. Deus o livre, mas pensa lá. Você vai entregar essa pessoa na mão de um cara que não aparenta ou apresenta um profissionalismo, ou do cara, do médico, do profissional, que realmente aparenta, demonstra todo o profissionalismo, toda a ética, todo o cuidado, toda a atenção. O que você acha? Quem que você preferia colocar lá seu filho na mesa de operação? De um amador, de um cara sem experiência, um cara que fala, ah, minha primeira operação aqui. Imagina, você realmente deixaria essa pessoa na mão de um amador, ou você preferia aquele cirurgião que já teve, sei lá, centenas e centenas de cirurgias de sucesso no currículo. Qual que você ia preferir, cara? E é essa visão que quem investe em produto, quem investe em capacitação, começa a gerar para os seus clientes, de um profissional. E aí tem mais pessoas vendendo outras marcas, outros produtos, etc. Pô, mas de quem que você acha que os caras vão escolher comprar? Na hora do vamos ver mesmo, na hora de chamar assim, ó, tem um pedido aqui, ó, um presente para minha esposa, aniversário de casamento, você consegue me ajudar? Para quem que você acha que ele vai ligar? Ó, tô precisando de um novo perfume aqui, já tô cansado do meu, quero um novo. Você consegue me ajudar? Você tem uma, uma, você me indica algum? Ou a mulher fala assim, olha, tô precisando de maquiagem, você consegue me ajudar? Você acha que a mulher vai querer um amador que não sabe nem saber, não consegue nem perceber o tom de pele ali? Sabe o que eu escuto muito das minhas clientes? Elas falam assim, olha, ah, eu não uso base porque, nossa, é tão difícil achar meu tom de pele. Só que eu não bater o olho, eu falo, pô, não, teu tom de pele é tranquilo, vamos lá. E ali em poucos minutos a pessoa consegue... Lógico, você orienta e tal, como ela vai testar, ela acha o tom de pele dela, fica super, né? É agradecida ali e é óbvio que isso gera negócio, isso gera faturamento, isso gera venda e, claro, fidelização, indicação, etc. Então, assim, o fato de você investir no teu negócio, investir na sua capacitação, indiferentemente se você mora perto ou longe de franquia, mas principalmente se você mora longe, né? Você não tem essa facilidade de estar ali todo dia na franquia, cara, vale a pena? Vale. Porque você vai aumentar a sua credibilidade, o seu destaque na sua cidade, cidade pequena, cara, pô, você pode ser novo, cara, mas daqui a pouco todo mundo te conhece, você vira referência, referência como profissionalismo. E isso foi uma coisa que o Domingos relatou pra mim, ele falou, cara, isso fez toda a diferença, entendeu? A partir do momento que eu comecei a comprar mais, que eu comecei a me desenvolver e fazer esses investimentos aí, a coisa começou a mudar, começou a melhorar, tá? Então, vale a pena, vale, vale muito a pena, tá bom?